Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo sobre o Teardown, a abertura que tem dentro do mouse Bom galera, mas como que eu abri esse mouse? Para abrir esse mouse eu precisei de três coisas No caso, eu precisei de um secador de cabelo, porque ele tem dois parafusos, um fica aqui e outro fica aqui Então com o secador de cabelo você vai esquentar aqui bastante até a cola ficar mole e você tira esse pé de teflon e esse aqui também Aqui embaixo vão ter dois parafusos, um aqui e um aqui Você vai pegar uma chave mais ou menos desse tamanho aqui e com essa chave você tira os parafusos E depois disso é só você soltar o mouse, como? O ideal, na minha opinião, é você pegar uma carteirinha de remédio de alumínio que você consegue pôr aqui nesses vãozinhos, tá vendo? Nesse vão aqui, principalmente aqui, você vai puxando o alumínio até aqui e você consegue desencaixar ele E é assim que você desencaixa, é bem fácil até Então, os botões laterais aqui são botões da KBWK, botões mais genéricos Os botões principais são o Ruano, não sei, acho que é 10 milhões de cliques ou 5 milhões Aqui novamente o botão Ruano, 10 milhões de cliques Os switches aqui do meio são o da Ruano, cara, incrível, não achava isso Aqui são os vários LEDs que ele tem para RGB, eu achei interessante, tem bastante Outra coisa interessante desse mouse, galera, esse protetor aqui do sensor, né, achei muito bom E o cabo, cara, é muito rígido, olha como é bem protegido ele, gostei disso aqui Aqui, a parte que troca, né, a quantidade de hertz que o mouse tem, que ele envia para o computador Aqui, se ele tem, se ele liga ou desliga o LED Aqui, no caso, tem o cabo modular, fio, né, que é modular, na placa mãe, muito bom isso, não é saudado Que acho que é a controladora Aqui, o cabo, que eu achei muito bom, é muito bem fixo aqui Uma parte bem, bem rígida, bem reforçada Outra coisa interessante, aqui o botão da scroll é o botão mais genérico, eu não conheço muito bem essa marca E aqui, por fim, o codificador F-Suite, que é uma porcaria O botão aqui da scroll parece ser bem genérico a marca Aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver o nome, nunca vi esse tipo, esse símbolo aqui E o scroll é realmente ruim, cara, não tem muito o que fazer Ele tá solto, ele realmente é uma peça que tá solta aqui, ó, vocês podem ver Ele tá com folga, infelizmente Aqui o codificador F-Suite, também tá com folga, então Nesse sentido, não vou ter muito o que eu fazer Ele tá com folga, se vocês tiverem alguma ideia, cara, mas Eu acho que não tem muita solução pra isso aqui Vai ser difícil de enxergar, galera, mas o codificador da scroll é F-Suite Aqui, ó, F-Suite Além de, claro, a carcaça dele, que é essa aqui Que é uma carcaça em double shot injection, né Tem a parte translúcida e a parte preta Com isso aqui Que é, inclusive, a parte dos botões até que muito bem feita Lembrando que aqui, exatamente aqui, tem um peso de 18 gramas Que é esse aqui, que eu medi, tem 18 gramas Esse foi o vídeo, deu pra ver a construção do mouse Achei boa, não gostei dos botões laterais Achei, e também achei muito ruim o scroll Porque como eu já mostrei agora há pouco Ele se movimenta, ele tá frouxo Pro lado Pra frente, ele tá frouxo mesmo O codificador da F-Suite é muito ruim Ele tá muito frouxo Não gostei Valeu, falou galera Se gostou do vídeo, deixa o seu like Se inscreva no canal Valeu e tchau Passando aqui pra agradecer o análise de tudo Pelo convite E foi uma honra editar esse vídeo Tá, inscreva-se no canal dele Inscreva-se no meu canal também Que tá aqui no link da descrição E é isso galera Falou Tamo junto Tamo junto Fala 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 Fala